Olá, meu nome é Rafael. Hoje iremos dar continuidade ao nosso estudo de alguns tópicos da comunicação não verbal. Sempre é bom lembrar que de uma forma bem introdutória, vocês sempre vão ter outras opções de aprofundamento e algumas recomendações que eu deixo também em um vídeo mais adiante. O assunto de hoje é a prosêmica, que nada mais é do que o estudo das distâncias que ocorrem entre os indivíduos. Aqui é um quadro, é uma representação de diferentes zonas que são consideradas nesse estudo. Ela vai desde essa mais íntima, que em geral nós só toleramos em situações bem específicas e com pessoas que tenham a devida permissão para isso. Por isso até coloquei em vermelho. É algo meio proibido para muitas pessoas. Já pessoal é algo mais intermediário, algo com alerta. A gente pode considerar um alerta que algumas pessoas podem, outras nem tanto. É algo intermediário, geralmente para determinadas interações. Já a zona social é aquela que dá as interações de um modo geral. A maioria vai ficar nessa zona um pouco maior. A maioria das nossas interações sociais. E por último, a zona pública, que eu deixei em cinza, porque qualquer, praticamente qualquer pessoa não vai ser ameaçador interagindo com você nessa distância de mais de três metros. A menos que a pessoa esteja apontando uma arma para você, gritando, ameaçando. Aqui mostra também os graus de possíveis desconfortos que podem acontecer. Gostaria de destacar também dois aspectos que interferem nessa gradação das distâncias, que são as diferenças individuais de uma pessoa para outra e também as impostas culturalmente. Porque a gente pensar um exemplo, no meu caso, por exemplo, em São Paulo, Pega o ônibus, metrô, alguns horários, não tem como você escapar disso aqui. Então, tem pessoas que às vezes ficam até mais tarde no serviço só para se preservar, para não ter tanto esse contato que incomoda. Agora, pelas diferenças individuais, algumas pessoas vão se incomodar mais do que outras. Por isso que tem gente que por isso que tem gente que praticamente não vai em qualquer horário, não se importa de ir cheio, pega cheio mesmo, gosta de de contato e até o que justifica. então por que algumas pessoas vão em show, em balada, carnaval, etc., e outras não, numa mesma cultura, porque tem as diferenças individuais. Agora, outro aspecto são as questões culturais. Então, tem países, por exemplo, com certas normas, as religiões, por exemplo, que vão obrigar que as pessoas mantenham maiores distâncias entre si ao interagir, a menos que sejam muito próximos, familiares, ou amigos íntimos, enfim. E nesse contexto, então, só aqui falando dos cuidados, então, quando a gente lida, o tempo inteiro nós estamos interagindo com pessoas diferentes, então tem que ter essa sensibilidade de, geralmente, o modo como a pessoa vai, vai, a própria pessoa em geral, ela já vai mostrar, você não precisa perguntar em geral, você, só de conversar com a pessoa já vai perceber se ela própria já vai se aproximar um pouco mais, ou vai manter uma distância, você pode perceber também o tipo de comprimento que ela vai ter com você, você é uma pessoa que só vai dar o tchauzinho, geralmente, só vai acenar com a mão, geralmente ela prefere um pouco mais de distância, agora se é uma pessoa que já vem te, já vem te dar um abraço, um beijo, então pode ser que ela tenha um pouco mais de menos sensibilidade, digamos, assim, menos desconforto com uma distância menor, agora isso é um cuidado que requer também, aí é um outro tópico do toque, então isso sempre tem que ser observado as regiões para evitar problemas e no nosso contexto de discussão das atividades físicas, esportes, exercícios e práticas corporais, além disso dos toques que é importante ter cautela com relação a este tema das distâncias, eu destacaria, por exemplo, às vezes você tem um grupo de indivíduos que estão sob sua supervisão, isso não só no contexto de atividade física, por exemplo, se você é docente, aqui está a lousa, eu já tive professores, vocês com certeza também, que aí a criatura fica a maior parte da aula só de um lado, só de um lado da sala, às vezes fica parado só lendo slide, aí são outras questões, mas nessa parte da distância, dá para ver claramente que parte da sala vai ficar mais distante, então você acaba vendo as pessoas, elas ficam menores no seu campo de visão e você também fica pequeno, fica menor no campo de visão delas, isso tudo interfere, agora se você procura circular mais para as diferentes regiões, às vezes, tem o pessoal do fundo, claro, você não vai ficar dando volta na sala inteira, mas às vezes você pode se aproximar um pouco das carteiras do fundo, mas no contexto de atividade física, um exemplo que eles citam no livro da psicologia do esporte do exercício, que eu já mencionei outras vezes, do Enberg e Gold, quando você tem uma equipe, pegar aqui mesmo os titulares e os reservas, tem técnico que faz isso, sempre sempre ele fica mais próximo dos titulares, isso pode gerar um certo desconforto dos que não estão com tanto destaque, eles até mencionam que tem um técnico que compensa isso, então a pessoa já se sente um pouco em geral vai se sentir um pouco abaixo por estar nessa posição de suplente, de ser segunda opção, então eles mencionam que tem alguns técnicos que fazem questão de no almoço, preleções e etc, eles ficam mais próximos dos reservas para dar uma balanceada nisso. Por hoje é o que eu gostaria de falar, eu fico à disposição caso queiram entrar em contato e qualquer sugestão, feedback, eu agradeço, tá bom? Obrigado.